Ó, tá filmando aqui, né? Aparece o segundo ali em cima. Ó, vai para o bairro, né? Ah, vai, vai tomando? Vai tomar um pulpa. Me faz talvez só a doida. Morre, vai dar no barco? Ele vai dar mesmo no barco cara E vai dar no barco Ai 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 Cadê ele? Acho que ele passou por baixo do barco Cadê o cara?